Na costa francesa do Mediterrâneo. Um batalhão de granadeiros alemães a caminho sul da França. Voo de inspeção ao longo da costa. A cidade e o porto de Marsella. Eis o símbolo de Marsella, a grande ponte suspensa. Baterias da DCA, de todos os calibres, assumiram a defesa deste importante porto do Mediterrâneo. Marchando em direção de Toulon. Cavalaria italiana em Nizza. O Führer e o Duce deram ordens para que a fortaleza de Toulon fosse ocupada. Desta maneira, a Alemanha e a Itália repostaram, a falta de palavra dos generais e almirantes franceses, que queriam entregar o porto de guerra a Toulon, bem como a armada francesa, nas mãos dos britânicos e americanos. Com a ocupação de Toulon, encontra-se agora toda a costa francesa do Mediterrâneo, nas mãos dos alemães e italianos. Abertura